Olá pessoal, voltamos agora com a câmera no zoom máximo e desse lado aqui vamos ver o que podemos observar da obra Vamos lá então Podemos observar aí as sapatas do lado oeste alguns caminhões naquela rampa bem no meio onde vai ser o meio de campo e as outras sapatas lá do lado leste um pouquinho mais elevado onde era o antigo CT da categoria de bases Está bem diferente da última vez que eu estive por aqui Lembrando que não é tão fácil chegar nessa região Temos que descer no metrô Arthur Alvim e chegando aqui a pé você vai levar uns 15 minutos mais ou menos Se você vir lá daquela região do metrô Itaquera vai levar uns 20 minutos no mínimo Antes eu entrava por aqui na região onde é o Instituto da Petrobras Então era 5 minutos, era muito mais fácil mas agora custava uns sem chance Bom, vamos falar menos e concentrar mais aqui na obra E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.